Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Dessa cartinha falasse Para dizer que ela entrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Dessa cartinha falasse Para dizer que ela entrata Para dizer que ela entrata Como está meu coração Eu não sei se ela Ou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão